De novo, entra de novo, é o double, faz o double, vamos! Cesar, você entra uma vez, não derrubou, levanta, entra de novo, a mesma coisa, treina isso, cara! Mesma coisa, Cesar, treina isso, pega no sovaco, aí, ó! Aí! Joelho direito no cotovelo dele, joelho direito no cotovelo, o direito, para quebrar essa pegada, boa, boa! Mesma coisa! Cesar! Cesar! Pega embaixo do sovaco, aí, ó, e entra, entra, para de chutar e entra! Vamos lá, Iago, pega a colar, pega a colar, Iago, pega a colar, come on, Iago, shrimp and roll em, shrimp and roll em, Iago, here you go! Mantenha a pressão, ajusta a perna e entra, mesma coisa, não sai daí, não perde essa posição! Vamos, vamos, ajusta, Cesar, 50 segundos, tem que pegar aí, vamos! Vamos, Iago! Vamos, Iago! Vamos, Iago!